Concedo a palavra com a breve intervenção, o ilustre deputado Marco Feliciano, o último desse período, para que a gente possa continuar os cinco minutos. Senhor Presidente, nobres deputados, eu quero aqui apenas dar como lido um discurso, senhor presidente, a respeito de umas notas que vincularam na internet e nos veículos de comunicação essa semana, que muito me deixaram preocupado. Senhor Presidente, uma dessas notas diz que um dos nossos parlamentares aqui está interessado em criar a legalização da maconha e criar uma cooperativa para tratar do assunto. No ano onde nós vamos votar aqui a PNE, no ano onde nós estamos aqui tentando desarmar as nossas crianças, no ano de tanta miséria que já aconteceu com a nossa juventude, é inconcebível a ideia de que nós parlamentares possamos aprovar ou lutarmos por algo que seja tão desigual. A maconha, nesse país, já é provada cientificamente, é uma droga pesada. Fica aqui o meu repúdio e que seja registrado isso nos atos dessa casa. Muito obrigado.